Fala galera, estou eu aqui novamente. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu gravei um vídeo aqui no canal explicando como você faz para utilizar aquele aplicativo para deixar as fotos animadas, para dar vida às fotos. E o nome do aplicativo é o My Heritage, acho que assim fala. É um aplicativo que fala de linhagem, fala de árvores genealógicas, DNA, essas coisas. E você acaba pegando fotos antigas e animando elas, dando vida a elas. Mas eu queria muito agradecer as visualizações, aos comentários e as curtidas que vocês deram no outro vídeo. E eu como sou um youtuber iniciante, então isso é muito importante para mim. E eu fiquei muito feliz de ver que era um vídeo que estava dando visualização. Então eu resolvi fazer um outro vídeo falando sobre esse aplicativo. E porque o que eu percebi que muita gente estava tendo naquele vídeo é que não estava conseguindo baixar o aplicativo ou encontrar ele. Que eu falei que tem na App Store, na Google Play. Eu coloquei o link do aplicativo, do APK, lá no vídeo, na descrição, nos comentários. Só que mesmo assim as pessoas não estavam conseguindo baixar. Então eu resolvi encontrar uma outra forma de vocês utilizarem, sem precisarem baixar o aplicativo, que é usando diretamente o do site. Sim, você pode acessar no navegador do seu celular, o site My Heritage, e você vai conseguir acessar tudo o que você consegue acessar no aplicativo. O aplicativo é que é para facilitar mais, para você não ter que utilizar o navegador. Mas se você não está conseguindo baixar ele, seja porque ele não está disponível na sua região, no Brasil e tal, ou seu celular não é compatível, então você pode tentar utilizar ele pelo site. Bem, se você tem iPhone, eu acredito que você não vai ter problema de usar esse aplicativo, porque ele está na App Store. Eu tenho um 6S Plus e eu baixei ele na App Store, procurei, pesquisei e tal, e achei ele na App Store. Só que para as pessoas que têm Android, não estão conseguindo achar esse aplicativo. Mas se você tem iPhone, parabéns, que você possivelmente vai conseguir utilizar esse aplicativo, se o seu iPhone não for muito, muito antigo. Mas se não estiver também disponível, esse vídeo é para você também, você vai acabar utilizando pelo navegador do celular. Então, não pule o vídeo, você vai ter que assistir o vídeo até o final, e é isso aí. Você vai entrar no navegador, no caso do iPhone, é o Safari. Está aqui no site do MyHeritage, mas eu vou colocar aqui. Você digita isso no Google, Heritage, em inglês. Às vezes vai ser esse primeiro aqui, myheritage.com.br, ou esse aqui, não é esse aqui não, é esse aqui. Certo? Essa é a página inicial do site. Aí, como é que você vai fazer? Você vai criar nesses três tracinhos aqui. É a mesma coisa também que acontece se você for utilizar pelo computador. Pelo computador também é possível, você não precisa fazer pelo celular. Você pode pegar no computador, pode pegar uma foto lá e tal, upar no computador e fazer animação no computador também. Posso fazer um outro vídeo ensinando isso aqui também. Então, você vai aqui no inicial e vai clicar aqui em árvore. Clicando em árvore tem essas opções e você vai em minhas fotos, ou pode ser anime fotos também. Minhas fotos. Aqui vai estar as fotos que você acabou upando na sua conta do MyHeritage. Lembrando que você só consegue fazer animação, acho que você só pode fazer até no máximo três ou quatro fotos. Aí, acabou fazendo as quatro, você vai ter que criar uma outra conta se você quiser fazer animações e mais fotos. Tem essa limitação. Senão, você vai ter que pagar R$800 para ter todo o pacote ilimitado. Eu imponhei essa foto da Tarsila do Amaral. Para você upar a foto, eu até editei ela, deixei colorida, deixei com uma qualidade melhor. Esse ícone de lupa tem esse ícone de câmera. Você clica aqui. E aqui está. Arraste fotos e vídeos aqui. Aí eu selecione os arquivos. Aí vai abrir a galeria do seu celular ou tirar uma foto e gravar um vídeo. Você pode, por exemplo, se você tem uma foto que é física, uma foto, uma fotografia que está guardada do armário, numa gaveta e tal, em casa. Você pode aproveitar essa opção de tirar a foto para tirar a foto dessa fotografia. Aí vai carregar aqui e aqui vai estar a foto. Você vai clicar em cima dela e vai ter essas opções aqui. a varinha mágica, que vai melhorar a foto. Por exemplo, essa foto está um pouco com uma qualidade ruim. Então ela deixa com uma qualidade melhor. Se for uma foto preto e branco, vai ter essa bolinha colorida aqui. É porque eu não consigo utilizar, porque ela já está acionada, ativada. Então ela já modificou a foto. E tem esse tracinho, que é essa bolinha com esses três tracinhos que é aqui que dá o movimento. Você clica aqui e espera um pouquinho carregar, que a foto vai dar um movimento. Gente, muito legal isso aqui. E o que é mais legal é que a animação tem dez tipos de animações. Tem a primeira. Então ele fica carregando. Cara, muito bacana. É uma pena que é muito limitado. Você pode utilizar até umas três fotos ou quatro fotos no máximo. Muito legal isso aqui mesmo. Cara, eu fico impressionado. Animação cinco. É só isso, gente. Se vocês não conseguem baixar esse aplicativo, não conseguem achar o APK, não conseguem baixar na Play Store, não tem problema. Acesse o site do MyHeritage, vocês vão conseguir. Cria uma conta lá. Vocês conseguem. Entra no... Coloca uma foto. Vocês vão conseguir fazer, gente. Não desistam. E você clica bem aqui. Tem esses três tracinhos para compartilhar. E tem esses tracinhos aqui para você... Esse quadradinho com essa setinha para você baixar. No seu celular. E ele baixa foto animada. Muito legal. Então é isso. Não tem mistério. É só acessar o site do MyHeritage. Se vocês não conseguirem achar o site, eu vou deixar nos comentários o link, beleza? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like. Nesse canal eu trago vários vídeos sobre qualquer tipo de coisa, notícias e novidades em relação ao aplicativo. É onda viral no TikTok também. Tutoriais, coisas, curiosidades. E é isso. Valeu e até a próxima. Até a próxima.